Olá, fãs de Pop Playtime! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Luke, e hoje serei seu humilde narrador. Pegue pipoca, refri ou salgadinho se preferir. Acomode-se confortavelmente, pois hoje eu vou lhes contar uma história. Episódio 4. A Mamãe Long Legs. Aviso! Este artigo pode conter informações perturbadoras ou ativar gatilhos em alguns públicos. Por favor, prossiga com cautela. Alguns dos áudios, que vem da sessão de frases de Mamãe Long Legs, podem ser perturbadores para algumas pessoas. Seu modelo de renderização agressiva também é desconfortável de se ver. Um novo companheiro para brincar! Já faz tanto tempo... Experimento 1222. Esse é apenas um dos nomes conhecidos da temida Mamãe Long Legs. Quando ainda era uma garotinha, antes de sofrer nas mãos da Playtime, o nome de Mome era Mary Payne. Além de ser o brinquedo mascote da fábrica, também inspirou uma linha gigantesca de brinquedos. Mome foi morta pelo jogador no final do capítulo 2. Ela é uma fêmea. Porém, como sabemos a partir de um dos cartazes da Playtime, Mome possui outros membros de sua família que são de sua mesma espécie. Betty e Baby Long Legs. Ambos são machos. Mome foi criada em 1991. Na versão em inglês, é dublada por Elsie Lovelock. Mome Long Legs é uma criatura grande e magra, com uma estranha semelhança com uma aranha. Embora com apenas quatro membros. Ela tem a pele rosa bebê, com cabelo rosa choque encaracolado e emaranhado como macarrão. Estilizado em um rabo de cavalo alto, usando um laço de cabelo azul bebê. Seu rosto consiste em um par de olhos verdes largos com poupilas minúsculas e três cílios. Bem como uma boca aberta e oca. Batom rosa escuro pode ser visto adornando sua boca. E ela não possui um nariz. Seu pescoço é fino, com um colar azul bebê. Conectando sua cabeça ao corpo. Que é composto por um pequeno torso angular com um decote rosa escuro. Um apêndice fino que lembra sua cintura. Os detalhes rosa choques de seu corpo fazem nos imaginar que ela usa um vestido corpete. Seus quatro membros são extremamente elásticos, capazes de esticar centenas de pés. De acordo com o pedido de transferência da Playtime CEO. Seus braços terminam em mãos, em forma de luva carmesim com punhos finos de azul bebê. Enquanto suas pernas terminam em meias azuis, até o tornozelo com Mary Jane's carmezins. Mesmo sapato usado por Poppy. Se você ainda não viu o vídeo em que eu contei a história completa da nossa amiguinha Poppy. O link vai estar rodando agora aí nos cards. Em sua forma furiosa, o homem assume uma aparência perturbadora e irritada. Seu corpo inteiro fica esticado e coberto de sujeira. Seu rosto está torcido em uma expressão irritada. E sua boca está demonstrando a raiva e decepção que ela sente. Já em sua forma perturbada, as coisas mudam drasticamente. A aparência geral da momi permanece quase idêntica ao seu estado furioso. No entanto, as pupilas de seus olhos agora estão completamente dilatadas. Emitindo uma vibração desequilibrada. Suas íris também se desvanecem para a cor de uma alcachofra pálida. Ela também deixa de piscar. Seu cabelo agora está torcido e desfigurado. Não tem mais os cachos arrumados, como ela tem em suas formas anteriores. Suas mãos são alargadas de forma maníaca. E seus dedos são abertos e alongados para se assemelhar a garras. Seu corpo também é torcido em ângulos ainda mais alarmantes e não naturais. Ao longo de sua perseguição final. Durante sua cena de morte, o sangue pode ser visto sangue de Momilog Legs. Enquanto ela é esmagada pelo moedor. Isso confirma que ela é de natureza orgânica como Hugwug e outros experimentos de brinquedos vivos. No início do capítulo 2, Momilog Legs apresentou-se com uma frente calorosa e acolhedora para telejogador a participar de seus jogos. Essa fachada, no entanto, diminui muito rapidamente quando ela ameaçou o jogador com morte. E a possibilidade de ter suas entranhas comidas por ela enquanto ele ainda estivesse vivo. Caso o jogador se recuse a licitar seus comandos. O que por si só já é uma ameaça extremamente bizarra e psicótica. Se eu tivesse ouvido isso, eu já teria saído lá correndo há muito tempo. Ao longo da variedade de jogos que o jogador tem que jogar para vencer e sobreviver. Momilog Legs exibe uma mistura sinistra de simpatia infantil e mentalidade desequilibrada. Tornando seus movimentos imprevisíveis. Ela tende a mascarar suas frustrações com uma fachada infantil e amigável para esconder sua raiva crescente. Quando o jogador ganha mais um de seus jogos macabros. Ou quando o jogador escapa da área de estátuas fazendo com que Momilog tentasse desesperadamente atrair o jogador de volta para a área do jogo. Com a falsa promessa que lhe daria o código do trem. Através dos eventos do capítulo 2, Momilog Legs obriga o jogador a participar de vários e vários jogos. Nos quais ela afirma que entregará pedaços do código do trem se ele vencer os jogos. Momilog Legs no entanto faz tudo ao seu alcance para evitar que o jogador vença ou manipular os jogos em que o jogador é forçado a participar. Por exemplo o jogo Musical Memory originalmente tinha apenas 4 cores. Mas Momilog Legs adulterou a mecânica para que o programa adicionasse mais cores e até propriedades matemáticas ao jogo para aumentar a dificuldade. Perto do final do jogo ela até dobrou os painéis e aumentou a velocidade com que as ordens corretas são exibidas para impossibilitar a vitória. No documento de solicitação de transferência de Momilog, ela se revelou hostil em relação aos cientistas e funcionários da Playtime. Sua hostilidade aos cientistas também se estende a quaisquer trabalhadores afiliados à Playtime CEO, independente da posição de trabalho. Em contraste com seu comportamento em relação aos trabalhadores, ela se mostra materna e carinhosa, até mesmo protetora com outros experimentos. Sua personalidade materna também se estende às crianças, pois o documento afirmava que é improvável que Momilog se torne hostil na frente delas. Apesar da natureza materna declarada nos documentos, ela não mostra isso nos eventos do capítulo 2, pois ela matou seus próprios lacais quando eles não conseguiram matar o jogador, como Banzo Bunny e os Mini Hugs. Embora PJ Bugapillar fosse poupado, como já expliquei no vídeo de história completa dele, que se você não viu, o link também vai estar passando agora nos cards. Isso também mostrou como ela não tolera fracassos. Momilog Legs parecia ter um ego extremo, mas também sofre de problemas de apego, Pois ela alegou orgulhosamente que as crianças que ela guiou ao redor da estação de jogos se referiam a ela como mamãe, pois ela é a coisa mais próxima de uma mãe que eles têm. Ainda continuou dizendo que as crianças a deixaram para morrer, depois de terminar todos os jogos, pois eles só tinham interesse nos jogos, não na própria Momilog. No final do capítulo 2, Momilog Legs ficou completamente perturbada e insana, pois sua voz muda constantemente de tons agudos para agressivos, e seus membros também se estendem para ângulos bizarros e comprimentos anormalmente longos. Seus olhos também se dilatam para o breu completo. Ao longo dessa sessão, Momilog Legs se torna muito hostil, e está loucamente em busca do jogador, tentando matá-lo de qualquer maneira, tornando-se incrivelmente imprudente ao se prender acidentalmente em um moedor, algo que o jogador aproveitou para colocar um fim em sua fúria. Através das várias vezes em que ela persegue o jogador, ela pode ser ouvida rindo sinistramente em voz baixa e cultural. Aparentemente, Momilog Legs temia profundamente um experimento em particular, o experimento 1006, conhecido como O Protótipo. Quando ela é arrastada para o moedor, ela grita em agonia, o que nos mostra que ela sabe qual era o objetivo dele. O brinquedo Momilog Legs foi criado em 1991, anunciado com seu plástico elástico exclusivo. Sua contraparte viva foi confirmada como um experimento. Em um dos arquivos de solicitação de transferência, Momilog Legs foi revelada como um experimento sob a custódia da Playtime CEO, sob o pseudônimo experimento 1222, como sua antiga identidade sendo Mary Payne. Momilog Legs foi apresentada pela primeira vez enquanto caminhava pelo hall da Game Station, enquanto o jogador tenta escanear sua mão vermelha do grab pack. Momilog Legs estica seu braço e rouba a mão. Ela então explica como ela quer jogar um jogo, já que ela não brinca há anos. Ela também provoca Poppy no processo imitando sua voz, já que ela cobriu a boca de Poppy com um teia impossibilitando a mesma de falar. Momilog Legs promete o código do train station, se o jogador jogar os três jogos vistos na Game Station. Momilog Legs é encontrada pela segunda vez quando o jogador está na plataforma de teste incognitivo de memória. Ela explica como não vê o jogo há tantos anos e também as regras do jogo. E elas são bastante simples, você deve clicar nos botões que até ela piscar. Se falhar, Banzo Bunny será abaixado lentamente. Se for bem sucedido, Banzo voltará para cima. Se o jogador deixar Banzo descer todo o caminho, Banzo presumivelmente irá o comer, já que Momilog Legs explicou. É muito tempo que ele tenha sido capaz de jogar, de chorar, de comer. Depois de concluir com o sucesso, o estressante teste, Momilog Legs dá ao jogador a primeira parte do código. Assim que o jogador sai da sala, Momilog Legs, num surto de sua mente psicótica, mata de forma brutal e maligna Banzo por falhar com ela. Momilog Legs é encontrada pela terceira vez quando o jogador entra no jogo Waka A Wagi. Ela entra detalhes de como os mini-hugs costumavam ser amarrados a uma corda para evitar que eles escapassem e se aproximassem muito das crianças. Mas agora essas cordas se foram e os mini-hugs podem se mover livremente, permitindo que eles saiam e saltem para cima do jogador matando-o se falhar em contê-los. Uma vez terminado o mini-jogo, Momi fica cada vez mais irritada com o fato do jogador ter vencido novamente, mas tenta parabenizá-lo, enquanto também retém sua frustração. Ela ainda dá ao jogador a segunda parte do código do trem, enquanto fala sobre como é triste que o jogador vai embora tão cedo e como ela deseja jogar com ele para sempre. Mais uma vez, depois que o jogador sai da sala, Momi repete sua crueldade matando os pobres mini-hugs por falhar com ela. O quarto encontro é depois que o jogador entra no mini-jogo Estatuas. Ela lamenta sobre como as crianças que ela cuidou a deixaram para trás quando terminaram os jogos. Ela então afirma que não merecia ser deixada para trás para morrer sozinha, mas o jogador sim, pois ele trabalhava na fábrica. Durante o mini-jogo de Estatuas, o jogador percebe que a saída do jogo está bloqueada por detritos e assim o jogo está manipulado a favor de Momi. Ele então acaba roubando e fugindo para a área de visualização, onde os cientistas costumavam ficar observando as crianças que estavam no teste para conseguir escapar do jogo. Encontrando o jogador mais uma vez, Momi começa a gritar com ele, alegando que ele trapaceou e dizendo que ela pediu ao jogador para jogar limpo. Momi então diz que ela odeia trapaceiros e que há um último jogo chamado High and Seek ou Esconde e Esconde. Ela então começa a contagem regressiva a partir de 10, no entanto ela para no número 2. O jogador deve correr e fugir antes que essa contagem termine e Momi vem atrás dele. Nos próximos quadros, Momi não é ouvida ou vista. Depois de puxar 4 alavancas coloridas, o jogador abre uma porta e Momi corre em direção a ele por baixo da área de onde eles abriram a porta. Ela eventualmente persegue o jogador pelas instalações subterrâneas até chegar à porta de saída de emergência. Quando o jogador abre a porta, Momi corre atrás dele. No entanto, ela está tão ansiosa para pegá-lo que acaba se atrapalhando e ficando com sua mão presa em um moedor. O jogador então puxa a alavanca do moedor e ele começa a puxar Momi. Ela então começa a oivar de dor e protestar que o jogador não pode fazer isso com ela, mas suas tentativas de se libertar são inúteis, pois acaba ficando cada vez mais presa no moedor. Ela é morta quando o moedor esmaga seu abdômen. A metade superior de seu corpo se desconecta da metade inferior e cai no chão. E é então que ela é arrastada por uma garra misteriosa que mais tarde descobrimos ser o experimento 1006, conhecido também como o protótipo. Como todos os experimentos de brinquedos orgânicos da Playtime, Momi Long Legs possui uma quantidade paranormal de força física e velocidade. Ela é capaz de matar instantaneamente o jogador se conseguir pegá-lo. Seus membros elásticos permitem que sua mobilidade aprimorada e são capazes de esticar centenas de metros, de acordo com o pedido de transferência. Ela pode ser vista subindo rapidamente ao longo do teto e vigas na fábrica da Playtime CEO. Também pode contorcer e dobrar o corpo quando necessário, e pode assumir sua postura quadrúpede para ganhar mais velocidade ao correr. O sangue visto em erupção de Momi Long Legs, enquanto ela é esmagada por um moedor, confirma que ela é de natureza orgânica e, de fato, um brinquedo literalmente vivo. É provável que ela tenha um sistema digestivo funcionando semelhante a Hug Bug, pois ela ameaça comer suas entranhas para o jogador. Ela também parece ter a capacidade de criar teias de aranha, como uma aranha normal, que ela usa para amordaçar a boca de Poppy e prendê-la em um escritório. Ela também usou as teias para pendurar os cadáveres de Banzo Bunny e dos Mini Hugs, depois de assassiná-los por seus fracassos. Chegamos na melhor parte do vídeo, as amadas curiosidades. Momi Long Legs parece ter sido inspirada em brinquedos dos anos 90 a 2000, especificamente a famosa boneca Betty Spaghetti. Conceitos antigos de Momi que foram vistos na Storage Facilite podem provar essa teoria. O nome da Momi Long Legs é estilizado como Momi Long Legs na solicitação de transferência e também em seu logotipo oficial. O nome de Momi Long Legs é uma brincadeira com papai pernas longas. Em nome de várias espécies de aranhas, Pulsidae. Algumas de suas características também foram baseadas em aranhas. Momi Long Legs come os órgãos de suas vítimas, semelhante a como algumas aranhas comem suas presas. No entanto, no Jump Scare, o jogador pode vê-la mordendo seu rosto. A música tema de seu comercial vintage tem a mesma melodia de A Dona Aranha Subiu Pela Parede, uma música infantil muito conhecida. Olha como Momi Long Legs é o legal do mundo. Você pode stretchar os braços, ou desenhar ela upside-down. Tire a twist e banter em cada tipo de forma. Agora é hora de se divertir. Momi Long Legs, o que é isso? Com Playtime Co.'s patente, elástico plástico, Você pode stretchar, pull, e twist Momi Long Legs em cada razão. Ela gosta de ver você jogar. Quando você é divertido, ela é divertido. O novo Momi Long Legs do Playtime Co. O que é o tempo? Quando seu corpo está sendo cortado pelo triturador, ela morre imediatamente quando seu estômago é esmagado. Isso se deve ao fato de as aranhas terem o coração e os pulmões localizados no abdômen e não no tórax. Dependendo de sua sede, Momi Long Legs está disposto a beber apenas chá. Momi Long Legs não sabe o que é um computador. Provavelmente, Mary foi capturada pela Playtime antes da dominação das máquinas atingir a humanidade. Na Playtime CEO, Marsh Tape, o chefe de inovação da Playtime, Leif Pierre, afirma que ele tem um comercial Long Legs para gravar. Referindo-se ao último produto da Playtime CEO, em 1991, Momi Long Legs. Um visual promocional da Home Games, em um pôster do Grabback no início, pronunciava a eventual morte de Momi Long Legs. Escondido no pôster promocional, contém o texto Faça-me parte dele, que se correlaciona com as palavras finais de Momi Long Legs no capítulo 2. E como ela foi levada pelo protótipo ao qual ele no texto está se referindo. O pôster do Grabback é um sinal de alerta de quão perigoso o moedor é, que mais tarde é usado pelo jogador para matar a Momi no final do jogo. Sempre que ela fala amigavelmente, ela refere-se a si mesma em terceira pessoa, semelhante a uma mãe. Por exemplo, filho, a mamãe vai te dar o brinquedo. Quando ela é mais violenta, ela refere-se a si mesmo na linguagem de primeira pessoa. Na cena final de perseguição, ela estica o braço direito para trás, fazendo com que pareça que ela manca enquanto corre. Isso na verdade é para visualizarmos que os braços rosados que bloqueiam nosso caminho durante a perseguição são o braço direito dela se estendendo à nossa frente. A versão deletada da morte de Momi Long Legs mostra sua cabeça sendo esmagada pelo moedor em oposição ao seu corpo no final do jogo. Os desenvolvedores descartaram a ideia devido ao excesso de violência gráfica. Em outra versão de sua morte descartada pela Mob Games, ela seria queimada ainda viva pelo jogador na fornalha. Essa morte alternativa foi pronunciada no comercial de Momi Long Legs no início do jogo. O comercial terminava com um texto de isenção de responsabilidade. Não expõe o plástico elástico ao calor extremo ou a temperaturas congelantes. O sucesso de Momi Long Legs fez com que a Playtime criasse uma nova linha de brinquedos com toda sua família. Daddy e Baby Long Legs são mostrados em um cartaz da Playtime, próximo ao final do jogo. Será que esses personagens não serão apresentados no capítulo 3? Isso aconteceu de forma semelhante ao que aconteceu com o Hug Wug, que ganhou uma nova parceira e muitas marcas fazem isso na vida real. Dando seguimento a novos brinquedos, como já expliquei no vídeo de história completa da Kissy Missy. Se você ainda não assistiu, o link vai estar rolando aí nos cards. Já temos disponível para compra a pelúcia oficial da Momi Long Legs, lançada pela Mob Games. Ela possui aproximadamente 55cm de altura e 60cm de envergadura. Fabricada em 100% de fibra de poliéster, seus cabelos e membros possuem arames internos, possibilitando a articulação dos mesmos. Sua costura é bordada. Ela possui olhos de plástico e velcro em ambas as mãos. Estranhamente, ela teve um protótipo de pelúcia que foi substituído pela sua versão final. Outras duas versões de Momi Long Legs foram rejeitadas pela Playtime por serem assustadoras demais para crianças pequenas. Uma delas era idêntica à boneca Betty citada na primeira curiosidade. Não sabemos se a voz de Momi é a mesma de seu Cardboard, pois diferente de todos os demais que estão espalhados pela fábrica, o dela é o único que possui absolutamente todas as frases danificadas. Abrecia de Moração Ela não acaba as frases de em gangue. Agora, uma das duas 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 bloqueadas. Abrecia de Moração Ela já nos parece que é o mayor do solo que não está fazendo um tipo de forte problemática. Mas e aí, você gostou do vídeo? Tá gostando dessa série de história completa dos personagens de Pop Playtime que eu estou produzindo aqui no canal? Então já deixa o seu like pra me apoiar a continuar essa série que eu estou amando produzir pra vocês. Eu esqueci de dizer alguma coisa sobre a Momy Long Legs? Deixa aqui nos comentários. Aliás, comente qualquer coisa. Eu leio todos os comentários de vocês e vai ser um imenso prazer ver o seu que está agora me assistindo. Ama a franquia Pop Playtime assim como eu? Então me dê uma chance e se inscreva aqui no meu canal. Garanto que você não irá se arrepender. Ah, estou esquecendo de novo. Se quiser saber sempre que eu lançar algum vídeo novo, ative o sininho de notificações pra você nunca perder os conteúdos aqui do canal. Bom, eu acho que isso é tudo por enquanto no caso, né? Espero que tenham gostado de mais esse episódio de História de Brinquedo. Isso foi tudo e eu fui. Tchau! 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 Tchau!